Areea Krishna, bom dia! Estamos aqui de novo, feliz sexta-feira para vocês. Estamos aqui na série preparatória de aromaterapia, os primeiros papos, é legal conforme vocês forem vendo. Eu acho que esse aqui é tipo o quinto, eu vou numerar para quem quiser pegar todos, às vezes quando me conhecer aqui no meio do caminho, eles vão estar numerados, vão estar numa playlist para quem quiser ver todos. Hoje, agora, nesse momento, eu vou falar da bibliografia que eu tenho aqui nesse momento, certo? Vou começar com esse aqui que é o mais famosinho e é um dos bons, o grande manual de aromaterapia de Dominique Porto. É um moço, ele dá descrição botânica, ele dá efeitos, ele dá receitinhas, ele fala para que serve, para doencinhas, ele é bem completo. Lembrando, isso não é Ayurveda, é ainda um uso um pouco alopático, eu falei disso ali no segundo vídeo, não sei. E a linha de aromaterapia que eu vou desenvolver aqui no canal é aromaterapia vinculada com Ayurveda, com autoconhecimento, com espiritualidade, não apenas você tomar uma gotinha e se livrar dos sintomas. Mas é fundamental, assim, eles têm essas pesquisas, eu vou ler, quando tiver tempo eu vou ler artigos, essas coisas é legal você estudar. Eu vou envasiar um pouco nesse. Tem esse outro aqui, para quem quiser ir atrás, esse aqui já é em inglês. Aromaterapia de AZ da Patricia Davis. Ela é bem legal, ela tem uma introdução histórica que eu vou falar aqui para vocês e depois ela vai de AZ e esse do AZ é tanto de doença quanto o nome dos olhos. É tipo um glossário, lindinho, todo trabalhado assim, super bonito. Esse é um dos livros que eu vou usar aqui para conversar com vocês. E esse aqui é de Ayurveda. Olha que legal, já tem um que associa, já teve algum ator que associou a uma terapia Ayurveda, é a doutora Light Miller, doutor Light Miller e Brian Miller. Não sei se é pai e filho ou se são irmãos. Espero que dê para vocês lerem. Ayurveda era uma terapia e aí já começa a aparecer os cinco elementos, vata, pita e capa. E uma coisa, ele é meio bioquímico também, fala de marma. Esse livro aqui é bem legal para quem é do Ayurveda. Esse aqui eu super recomendo. Eu não sei como, esse aqui nunca eu comprei não, é da Biblioteca Namastê. E tem mais um outro que é super simplesinho, mas como a gente mudou de casa, esse eu perdi na minha mudança. Ele está aqui na nossa biblioteca, mas eu não vou conseguir achar ele agora para compartilhar com vocês. Então, assim, nos próximos eu vou falar um pouco da história e depois a gente vai começar a falar de óleos em si. Eu vou usar cada aroma e aí eu vou usar essa bibliografia. No Ayurveda, isso aparece não em forma de um livro, agora eu estou indo para a Índia, vou ver se eu acho. Mas, a princípio, ele aparece solto e aí é uma outra tipo de pesquisa. Quando eu tiver um tempinho, quando eu voltar, de repente, eu pego ali o Xará. Também está, uns textos clássicos que eu tenho aí para procurar isso solto, mas quem quiser procurar chama Ganda. Ganda é o olfato e tem esse conteúdo meio que espalhado lá. O que eu já vi, por exemplo, além do, como eu contei lá em algum dos vídeos da questão do marmaterapia com aromaterapia, o que eu já vi é o uso de incensos para muco, uso da fumaça. Eu já vi trouxinhas aromáticas de proteção. Quando está tendo parto, o delivery, eles põem uma trouxinha de cada lado na cama da gestante para proteger esse momento, que é um momento delicado tanto para a mãe quanto para a criança, como o Vata, assim, bem agravado, né, o movimento do parto é um agravamento de Vata, porque é movimento. Já vi nisso, de saúde, né, eles... Lá na Índia tem muito mosquito e eles lidam com mosquito com defumação também. Isso foi vivenciando lá. E acho que isso, assim, tem que pesquisar. Eu vou procurar mais livros de Ayurveda, por enquanto, é só esse aqui e as coisas que eu vou compartilhando, as coisas que eu vou sentindo. Como é que cada um funciona, certo? Então, a gente fica aí para as próximas. Para falar um pouco da história da aromaterapia e depois, acho que o que eu já tenho aqui pesquisado, já que dá para a gente sentar e conversar, é sobre óleos essenciais de mulheres. Eu, desde quando eu inventei isso da aromaterapia, comecei a usar cada ciclo meu um tipo de óleo e percebi a diferença. E a gente pode conversar um pouco sobre isso também nos próximos. Agora, eu vou ficando por aqui. Até mais. Hare Krishna. Tchau. 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 Tchau.